Eu zoava a Dilma, uma vez eu fiz uma paródia da entrevista do Jô com a Dilma, e aí a jornalista da Folha de São Paulo me ligou na hora. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Juro. Eu falei, eu não fui machista, eu tô zoando o presidente, é ela. É, mas ela é uma mulher. É a régua que te medem. Você não pode zoar o Lula, porque ele é nordestino. Você não pode zoar a Dilma, porque ela é mulher. Aí a Dilma foi deposta, entrou o Temer. Primeiro Halloween do Temer, a primeiro Halloween que o Temer era presidente, eu entrei fantasiado de Temer e o diguinho de Marcela Temer. Aí nós ficávamos zoando que a Marcela era periguete, aí não teve uma jornalista preocupada, só estava sendo machista com a mulher do Temer. Maneiro, né? Com a mulher do Temer, pode. Porque na verdade é hoje com a Michelle Bolsonaro, você pode zoar à vontade com a Damares. Não tem machismo quando você zoa. É o que eu digo, o politicamente correto não é sobre o que se fala, é quem fala. É sobre quem fala. Sobre quem fala, sobre quem você está falando. Você pode... Eu zoo a Joyce Halseman de gorda adoidada, eu fui um dos que mais zoou que ela é gorda. Não veio uma jornalista preocupada. Não pode mais zoar de gorda. Não, mas com a Joyce Halseman pode. O dia que eu zoei... Não pode mais zoar, então eu vou zoar de ex-gorda. Agora é de pelanca. Olha a pelanca da Joyce. Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda. Ninguém veio me fuzilar. O dia que eu zoei a Manuela Dávila, você não pode zoar que ela é gorda, isso é gordofobia. Então, só para eles que serve. E eu faço questão de zoar isso para mostrar mesmo, para evidenciar. Para mostrar o quão cuzão pode ser esse lance dessa patrulha bizarra aí. É, como unilateral ela é. Tchau. 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 Tchau.